E aí pessoal do YouTube, aqui quem fala é Cleiton Ventura e hoje vai ser mais uma videoaula que eu vou apresentar para vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês como resolver um problema que acontece logo na inicialização do PC. O nome desse problema aqui é Chassis Intruded. Ele, como eu disse, aparece já na inicialização do PC e eu vou mostrar para vocês uma possível solução. Eu não posso garantir que esse procedimento que eu vou estar mostrando para vocês vai dar certo em todos os computadores. Aqui no meu computador deu certo, eu consegui resolver e eu espero que aí também dê para você resolver. Como eu já disse, não tem como garantir que vai dar certo em todos os computadores. Mas eu acredito que uma boa parte do pessoal que está assistindo a videoaula e aplicar esse procedimento possa obtenha sucesso. Então a gente vai dar continuidade que agora eu vou mostrar duas possíveis soluções para esse problema. Então bora lá. Bem, a primeira possível solução para resolver esse problema de Chassis Intruder é você substituir o cabo SATA para verificar se esse cabo SATA não está com defeito. Então você tira o antigo, que é semelhante a esse daqui, e coloca um outro, novo, e você faz o teste. Se funcionar normal, foi aí constatado que realmente o problema era o cabo SATA. Lembrando que para você fazer isso, você tem que tomar cuidado quando você for abrir o seu computador. Você vai desligar ele da energia, vai tirar todos os cabos aqui de trás, aí você pode abrir o computador, vai colocar suas mãos aqui, você vai segurar aqui nessas partes metálicas e vai descarregar a energia estática. Depois disso você pode mexer e tirar o cabo SATA e colocar um outro cabo SATA para fazer o teste. Então vamos aí para a segunda possível solução desse problema. Agora nessa segunda possível solução para resolver esse problema do Chassis Intruder, você vai ligar o seu computador, vai apertar a tecla Dell. Essa tecla varia dependendo do fabricante do seu computador, você faz uma pesquisa aí na internet. Aqui nessa tela a gente vai na opção Advanced Bions Factories. Nessa outra tela a gente vai escolher a opção Hooksensor. Se você não tiver um conhecimento sobre Bions, você mexe apenas nisso que eu estou mostrando, não mexe em nada além disso. E aí a gente vai escolher a opção Hooksensor. Vamos apertar Enter. E nessa outra tela a gente vai observar que vai estar desabled, vai estar desabilitada essa opção Hooksensor. E o que a gente vai fazer é habilitar ela. Então a gente pode usar aqui a teclinha mais e menos para poder deixar inabled, como vocês estão vendo aí no vídeo. E feito isso a gente vai apertar F10 para salvar essa nova configuração que a gente fez. Como vocês observaram antes estava desabled, agora a gente deixou inabled. Para poder ficar aí configurado. Então a gente vai apertar F10 e vamos dar Enter para salvar a configuração. Bom pessoal, vai chegando ao fim mais uma videoaula. Eu sei que eu falei várias palavras em inglês erradas. Mas o importante aí é estar ajudando o pessoal a resolver esse problema. Eu espero que você tenha conseguido. Não posso garantir que vai dar certo em todos os computadores. Mas aí é uma tentativa de estar resolvendo esse problema do Chassi Intruder. Com certeza também, se você fizer uma pesquisa no Google, você vai acabar achando mais informações para você resolver esse problema. Mas a princípio, se você quiser, você pode estar pondo em prática aí essas duas dicas que eu passei. Tá bom? Se você gostou do vídeo, eu peço que você compartilhe. Dê um joinha. Comenta aí. E se você quiser, se inscreve aí no canal para você estar acompanhando aí mais vídeos que eu vou estar postando. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo. E até os próximos vídeos. E aí E aí E aí Obrigado.